MESSAIÃO E DA KAMINI GARESINAS EM MAJUEL E IS POR, E IS POR JESUS CHRIST, E SALE IS POR E STORM MESSAIÃO E DA KAMINI GARESINAS EM MAJUEL MESSAIÃO E DA KAMINI MUZIEK GARESINAS EM MAJUEL MESSAIÃO E DA KAMINI USIVAR, EU MESSAIÃO E DA KAMINI MESSAIÃO E DA KAMINI AUGENUSTO SCHEOOR YIPital closing 1950 EIS ÖK Posso EIS EU MESSAIÃO E DA KAMINI He is born, He is born Jesus Christ the Son is born He is a Messiah, the reported King of God, the reluctant King of outright He was born, He was born, Jesus Christ, He was born, Jesus Christ, Oh, não come in peace, Vários cidadãos e mario é Vários cidadãos e mario é Vários cidadãos e mario é